Planos pelo chão Tudo acabou E já não encontra mais sentido Pra seguir Razões pra viver Alguém que está ao lado seu Que sabe de toda a sua dor Está disposto a te ajudar a prosseguir Basta confiar Volte para o pai Onde é o seu lugar Pronto a perdoar Ele quer te amparar O pai sem hesitar Vai te abraçar e te beijar Te guardará em seus braços Vai pra sempre descansar Você já esteve aqui Tantos amigos cultivou Mas decidiu seguir Caminhos tão vazios Tanto se machucou Saiba que o seu lugar Ainda vazio está Então pra que ficar Fugindo do seu lar Volte para o pai Volte para o pai Onde é o seu lugar Onde é o seu lugar Pronto a perdoar Ele quer te amparar O pai sem hesitar Vai te abraçar e te beijar Te guardará em seus braços Vai pra sempre descansar Você vai encontrar Alegria, amor e paz Cristo Cristo Hoje te Convida Filho Vem a mim Volte para o pai Onde é o seu lugar Pronto a perdoar Ele quer te amparar O pai sem hesitar Vai te abraçar Vai te abraçar E te beijar Te guardará em seus braços Vai pra sempre descansar E te amo Vem a mim 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 É o seu lugar Obrigado.